Mano DJ, simplesmente um rio a rio É por isso que eu digo, é dando, tem gravida Vai, abre a mala, que é nóis de novo Bota pra tocar no carro, que é tchê VJ que é o louco Essa nova onda, vem entrar no clima Para que tá feio pra meninos e meninas Galera chegando, toda chique e elegante Pensa que tá balando, em geral está gritando Para que tá feio, para que tá feio Com o vestido preto que usou, é 20 vezes Para que tá feio, para que tá feio Sou vestido jogador com a teca do chinês Ligera na boate, já falo mais uma vez Para que tá feio, para que tá feio Vem pra roupa de outro, tá usando mais uma vez Para que tá feio Que é tchê VJ que é o louco, e se for a concorrência Ei, ei, para que tá feio Ei, ei, para que tá feio DJ Drag Vai sentindo a envolvência, largar Vai, abre a mala, que é nóis de novo Bota pra tocar no carro, que é tchê VJ que é o louco Essa nova onda, vem entrar no clima Para que tá feio pra meninos e meninas Fora ela chegando, toda chique e elegante Pensar que tá balando e Gerardo está gritando Ei, ei, para que tá feio Ei, ei, para que tá feio Com o vestido preto que usou, é 20 vezes Ei, ei, para que tá feio Ei, ei, para que tá feio Sou vestido jogador com a teca do chinês Ligera na boate, já falo mais uma vez Ei, ei, para que tá feio Ei, ei, para que tá feio Beba a roupa de outro, tá usando mais uma vez Ei, ei, para que tá feio É 20 que é louco e se for a concorrência Ei, ei, para que tá feio Ei, ei, para que tá feio DJ Vinícius, a sensação da estância